O norte do Piauí, assim como todo o litoral brasileiro, é uma região propícia para atividades de aquicultura. No entanto, há preocupação na maneira que estas estão e são desenvolvidas. Por isso, aquicultura de base ecológica é o tema do Seminário de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Piauí, Campus Parnaíba, que iniciou hoje pela manhã no Sesc Avenida, com mesas redondas e isso estenderá com oficinas. As oficinas vão ser ofertadas, são oficinas de despesca, biometria, transporte de peixe vivo e perfil limnológico. Essas oficinas vão ser ministradas de duas em duas horas. No caso, vamos iniciar com a primeira oficina às duas horas e a segunda oficina às quatro horas. E na sexta-feira continua a próxima rodada, a rodada final das oficinas. Na oficina de despesca, ela vai funcionar na melhor forma de manejo para você efetuar uma despesca no seu viveiro, mostrando as melhores técnicas de como estressar menos o seu peixe para fazer a melhor despesca. Isso serve tanto para os piscicultores quanto para os alunos do curso, que se interessem em trabalhar na área da aquicultura. É uma oportunidade para os alunos estarem praticando a teoria e para os piscicultores estarem se aperfeiçoando no manuseio da sua fazenda. De acordo com o coordenador estadual de pesca, Luciano Souza, a necessidade de conciliar as atividades de aquicultura e o meio ambiente de forma sustentável é algo urgente e possível. A visão do Estado, iniciando agora esse governo, o que a gente percebe é que o Estado é um grande produtor na área de piscicultura, na área de aquicultura, só que essa produção foi feita de forma desordenada e de forma insustentável. A maioria dos produtores produzem sem planejamento e essa falta de planejamento acaba por ocasionar alguma degradação no meio ambiente. E daí então, o que se percebe é a importância desse seminário. E precisamos rever a forma de se produzir e buscar um debate nessa área de aquicultura sustentável. Obrigado. 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 Obrigado.